Olá pessoal, eu vou explicar aqui então um pouco sobre o SAID. Assumindo que vocês já sabem o que é o SAID Math Cell, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu dei um zoom aqui para pegar maior a tela. Então o que eu vou fazer aqui, a primeira coisa que a gente faz é como usar o SAID como uma boa calculadora. Eu digo uma boa calculadora porque o SAID tem um diferencial de uma calculadora normal, é que ele sempre tenta fazer as coisas da forma mais exata possível. Por exemplo, 1 terço seria 1 dividido por 3, eu coloco que o espaço fica mais claro aqui, e quando você clica aqui em calcular, às vezes ele arredondar para você, ele deixa 1 terço, que é a forma mais completa disso. Então ele sabe lidar com frações, sabe lidar com raízes de números inteiros, sem precisar fazer um arredondamento. Só vai fazer arredondamento quando você pedir, ou quando não tiver muita alternativa. Vou começar então calculando uma expressão. É essa expressão aqui, uma expressão grande, que eu quis dizer que é complicada, para a gente ver vários aspectos dessa expressão. Percebe que eu tenho uma soma, 2 mais 1 terço, menos 7 ao quadrado, dividido por 9 menos raiz de 8, mais 17 nonos. É importante que a ordem seja mantida, ou seja, que a parte de cima seja feita antes da parte de baixo, a parte de baixo seja feita antes de fazer a divisão, o quadrado seja feito antes de fazer a subtração, a divisão seja feita antes de fazer a soma e tudo mais. Então, para você conseguir fazer essas coisas na forma correta, no SAID, percebe que eu não consigo fazer uma coisa embaixo da outra, que nem eu fiz ali no Atec. Então, a gente vai ter que fazer isso e digitar de uma forma que ele entenda o que está fazendo. Eu vou começar com a parte do numerador. A parte do numerador é 2 mais 1 terço. Então, se você digitar 2 mais 1 sobre 3, menos 7 ao quadrado, como é que é o quadrado? Aqui eu já mostrei o mais, o divisão, o menos, o quadrado é o chapéu, elevado ao quadrado. Essa conta vai dar certinho, não vai dar problema nenhum. Por quê? Porque a preferência é sempre sobre a divisão, antes da soma, então 1 terço vai ser feito antes. A potência é feita antes da multiplicação, é a regra, então o 7 ao quadrado vai ser feito. E depois vai ser resolvido o 2 mais e o menos, porque na ordem da esquerda é para a direita. Então, você não precisa de parênteses nenhum para fazer o que está feito no numerador. O problema é agora, quando chegar no numerador, porque eu vou querer dividir por 9 menos raiz de 8. Então, o dividido é a barra, 9, menos raiz de 8, é o comando SQRT, que nem no GeoGebra, raiz quadrada de 8. Mais 17 nonos. O que vai acontecer de problema aqui? Quando você fizer essa conta aqui, ele vai entender... Lembra que a gente sempre calcula as coisas da esquerda para a direita, né? Potência vem antes da divisão e da multiplicação, que vem antes da soma e da subtração. A raiz também é um tipo de potência, né? Você pode pensar que a raiz de 8 nada mais é do que 8 elevado a 1. Eu vou mostrar que isso faz a mesma coisa. Mas é importante saber que, para que o numerador seja feito antes do numerador, se você deixar do jeito que está aqui, ele vai fazer a potência, depois ele vai dividir esse cara por 9, porque é o que está escrito aqui. Ele vai fazer uma grande soma. E não é o que você quer. O que você quer é que essa parte aqui seja calculada antes da parte de baixo. Então, a gente usa parênteses para separar essas partes. Agora, o parênteses tem sempre precedência sobre todo mundo. Então, primeiro ele vai fazer tudo que está dentro desse parênteses, depois ele vai fazer tudo que tem dentro desse parênteses e vai fazer divisão dos dois, que é o que a gente queria. Quando eu clico em calcular aqui, a resposta dele é 210 dividido, está vendo? Aqui a resposta dele, 210, dividido por 9 raiz de 2 menos 49. Percebe que o 9 raiz de 2 menos 49 ficou no denominador. Então, isso aqui deu uma fração, que é 2 dividido por 9 raiz de 2 menos 49. Uma outra forma de você fazer raiz quadrada, e a qualquer outro tipo de raiz, é você elevar a um exponente fracionário. Aqui eu posso fazer a exponente elevada a 1 sobre 2. De novo, eu não preciso de parênteses aqui, ou preciso? O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer o quê? O que ele faz primeiro aqui? Primeiro ele faz a potência. Então, se você não colocar parênteses aqui, ele vai primeiro fazer 8 elevado a 1 e vai dividir por 2. Então, o certo é você fazer e colocar um parênteses aqui. Percebe que eu estou usando parênteses dentro de parênteses. Por que isso? Porque não existe colchete e chave para a parte de expressões. Colchete e chave são outra coisa no SEID. Tá bom? Então, aqui eu tive que colocar, porque eu quero que a fração seja calculada antes da potência. Como a ordem é ao contrário, eu faço isso aqui. A resposta vai dar a mesma coisa. 210, aqui embaixo, né? Menos, dividido por 9 raiz de 2 menos 49. E está resolvido nessa expressão. Só para vocês verem como eu estava certo, se você pega 8 e eleva a 1, o SEID te responde 2 raiz de 2, né? Raiz de 8. Se você pega 8 e eleva a 1, dessa forma aqui, ele vai te responder 4. Que é 8 elevado a 1, que dá 8, dividido por 2, isso dá 4. Então, muita atenção nos parênteses, nas precedências para você fazer essa conta. Vamos agora fazer uma outra expressão. Que é dada por essa aqui. Essa expressão aqui é o log de 1 quarto, dividido pelo log de 1 mais 0.045, dividido por 12. De novo, a gente vai usar o log. O log, a gente vai fazer uma divisão. Então, o log, ele é simplesmente o log mesmo. Então, é log. 1.4, porque o SEID é em inglês, então a gente tem que colocar ponto ao invés de vírgula, tá? Dividido por log de 1 mais 0.045 sobre 12. Nesse caso aqui, eu não preciso de parênteses nenhum, porque o próprio log já tem parênteses, né? Então, vai calcular o log disso aqui, vai calcular o log disso aqui tudo, antes de fazer a divisão, se tá certo. E aqui dentro tem uma soma com uma divisão, então tá tudo certo aqui. Olha que interessante. A resposta que ele te dá, vai ser o número quebrado. Por que ele não deu o número exato, ele deu o número aproximado aqui? Qual que é a razão? Aqui, ele faz a... Tem uma coisa diferente das outras fórmulas. Aqui eu tenho números que estão fracionários, tá vendo? Eu não tenho números inteiros. Se a gente colocasse aqui números inteiros, ele já entende... Vou colocar o número aqui 2, por exemplo. Ele entende que você quer fazer a coisa exata. E aí ele dá no formato do log, tá vendo? Porque o log de 2 é um número irracional, né? Dividido pelo log de 17 sobre 2 também, é uma coisa que não faz muito, que não tem como calcular exato. E aí isso dá aí uma resposta em formato de log. Então, como a gente tinha aqui números fracionários, números já com decimais, o Sage automaticamente entende que ele vai fazer uma conta aproximada. E ele te dá essa conta aqui aproximada com 13 casos decimais. Isso é muito interessante de ver, porque se você fosse calcular, por exemplo, o nosso 1 terço, e calculasse, ele vai dar 1 terço. Só que se você colocar 1 dividido por 3.0, ele já entende que você está fazendo alguma coisa com caso decimal, e ele já vai aproximar para você uma dízima periódica com 13 casos decimais. se você realmente tem um número que está exato, e você quiser saber qual é o valor desse número exato, você tem uma função especial chamada n, maiúscula, ou pode ser n minúscula, essa aqui não faz diferença, e aqui você diz que você quer essa coisa que está aqui dentro, aproximada, e ele vai fazer a mesma coisa que ele fazia com um pontinho. A vantagem dessa função n aqui, é que ao contrário de quando você coloca 3.0 aqui, é que você pode colocar quantas casas decimais você quer que seja aproximado. Então aqui, 1 terço é o número exato, se você escrever prec, depois, aqui, vírgula, depois de 1 terço, você coloca vírgula e prec, esse prec vai dizer qual é a precisão que você vai fazer a aproximação. E esse aqui não é o número de casas, é o número de bits que você usa. Então se você quer uma aproximação com, sei lá, 100 bits, bits é a unidade da máquina, ele vai fazer um número que tem aqui, sei lá, só as 30 casas decimais, ou 20 casas decimais. Se você colocar 200, ele vai colocar algumas casas decimais a mais. Então essa função n aqui é legal quando você precisa de um resultado numérico, em vez de um resultado 2 raiz de 2, por exemplo. Isso é uma coisa bem interessante. Então a gente acabou de ver aqui que o log se escreve log, então log de 2, ele vai calcular e dá log de 2. A pergunta, que é, é que o log tem uma base. E qual que é a base desse log? Bom, a base desse log aqui é a base E. Então isso aqui é o logaritmo natural. É fácil de ver isso, que se eu calcular o log de 100, o log que é 10 ao quadrado, deveria, se fosse log na base 10, isso aqui deveria dar 2. Mas, não dá 2, dá 2 log de 10. Ou seja, isso aqui não é o log na base 10. Se você quiser que isso aqui seja o log na base 10, você pode colocar uma vírgula, e escrever aqui qual que é a base que você está usando. Ele entende que isso aqui é a base do número que você está usando, e agora sim a resposta dá 2. O que é legal, é que se você coloca um número que a resposta não é exata, por exemplo, se eu quiser calcular o log de 20 na base 10, isso aqui, ele vai te responder convertendo a resposta para um log na base e. Então aqui, ele vai dar log de 20 na base 10, é o log de e na base 20, dividido por log de 10 na base 20. Essa é aquela fórmula de conversão que a gente aprende no colegião. Esse é o jeito que o Sage faz, ele sempre converte para a base da logaritmo e. Outra forma de você ver que isso aqui dá certo, é você usar o número especial e. e é o e que vocês conhecem na matemática. Então o log de e deveria dar 1, porque o log é o inverso da exponencial. E dá 1. Ou seja, realmente, o logaritmo, o log do Sage, ele é na base e. Agora que vocês acabaram de ver que o e existe, o e é um, vocês sabem que é uma constante, é um número 2 ponto alguma coisa. E se você apertar e, aperta calcular, ele devolve e. Porque é um número irracional, então a forma mais exata do e é o e. Se você quiser saber qual é a cara do e, você vai usar a sua função n. Vamos lá com, quero com, sei lá, com 30 casas decimais, a gente coloca prec igual a, sei lá, 200. E aí, ele vai te dar o e com umas 30 casas decimais aqui. Então isso aqui é uma aproximação para o e quando você dá 200 bits para a casa decimais. A maior parte do tempo você não precisa fazer isso, só quando você quer um resultado final. Então você deixa o e como o e e aí você pode fregar e calcular quanto que é o e ao quadrado, por exemplo, porque você acha que a resposta vai dar o quê? Vai dar e ao quadrado, que é a forma mais exata que tem para o SEID. E está tudo certo. O SEID também é esperto de saber usar aquelas regrinhas do e. Então se você fizer log de 2 vezes e ou vezes é o asterisco, então 2 vezes e ao quadrado, isso aqui vai dar o quê? ele deixa da forma que está que é a forma mais razoável que poderia ser. Se você deixar log de e ao quadrado, ele é inteligente para saber que o item pode sair do log, nesse caso daria 2, porque o e é na base 2 mesmo. Mas se fosse log de 10 ao quadrado, ele vai dar 2 log de 10. então ele é inteligente para jogar o 2 para fora. Então é isso. Essa parte de calculadores é fácil, só tem que ter consciência de que tem uma certa ordem para digitar as coisas e saber quais são os comandos que o SEID entende e o que eles estão fazendo.